Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos à mesa 78, mesa redonda do MyGames. Sim, sim. 78. Eu sou o Vemozinho do PT, mais conhecido por Daniel Silvestre ou vice-versa. Este é o André, o André que também é mais conhecido por Little People e por André. E o Lemos. Então não era o tema agora, já me tinhas apresentado. Exatamente. Também sou conhecido por Mr. Rosacea. Também. E ele também é conhecido por Luigi. Ou outras coisas. Ou outras coisas, já. Nem tanto. Nós temos um tema muito importante para falar convosco. Exatamente. Vocês têm andado a pedir muito este tema. Que o Little People vai passar a apresentar. E vamos falar de ciclismo. Exatamente. Conseguem ver? Ciclismo. Atenção. Vocês têm andado a pedir e parece que pronto. Como dizemos aqui no MyGames. João, agora qual é o tema que queres falar? O tema é mesmo. É sobre o Vauclair. Ok. O que é que tem o Vauclair? O que é que queres saber? Não estou na página dele ainda. Dá-lhe uma velha. A Europa. Ah, que saliste meu. Fala-nos lá mais do Deus Ex. Ah, é verdade. O Deus Ex. Por quê? Isso existe. O Deus Ex já chegou à nossa redação. Sou eu que estou a fazer a análise. Quem mais poderia ser? Se não eu. Que tenho andado mesmo ansioso pelo jogo. Andaste o ano todo a espumar-te. O ano todo. Foi um ano. Mas não foi o ano todo. Este ano. Foi um ano então. Porque desde que foi apresentado o trailer Dead 3 2010 que eu tenho andado ansioso pelo Deus Ex. Alguém tem a fama de ficar assim com trailers. É, não é? Mas compensa porque por acaso o Deus Ex está muito bom. E porquê que o Deus Ex está muito bom? De facto aquilo que eles andaram a dizer que o jogo tinha, ou seja, aquela forma de abordagem em que vocês podem corresponder de diversas formas aos desafios, ou seja, podem fazer ação furtiva ou podem entrar a matar toda a gente e depois os por aí a fora. O que é verdade é que tudo isso funciona. Eu por acaso na primeira missão que estive a jogar tive mais de hora e meia pelo menos só nessa missão, que é a missão do tutorial. Não foi só morrer. Não fazes essa cara. Mas há muita coisa para fazer. Há muita coisa para explorar. Há várias missões secundárias que uma pessoa pode ir apanhando pelo caminho. Ou fazendo pelo caminho. E isso faz de facto uma interação muito gira com todas as outras personagens do jogo ou situações do jogo em que eles estão constantemente a relembrar-nos de coisas que fizemos no passado. Por exemplo, nessa primeira missão é possível salvar uns reféns ou não. Eu fiz de uma vez, não salvei os reféns, eles morreram todos porque eu nem sequer os encontrei pelo caminho. Nudo. E depois, daí para a frente as personagens começaram a dizer efetivamente o que é que tu fizeste. Deixaste os gajos morrer, não tens consciência das tuas ações, dos seus atos. Um pouco de RPG. Muito. E isso depois nota-se porque agora quando eu estava a jogar na versão de análise, isto aconteceu foi na versão de Andevisão. Agora quando eu estava a jogar na versão de análise salvei toda a gente e fiz muito bem. E eles sempre a darem-nos parabéns porque de facto foi um bom samaritano e se ele não tivesse aparecido daquela forma e naquela situação as coisas tinham sido diferentes. E agora uma pergunta, tu chegaste a jogar algum dos anteriores? Não, por acaso não, eu não joguei nenhum dos Deus Ex anteriores. Mas isto aqui faz-me olhar um bocadinho o Mass Effect passado na Terra, no futuro e com a visão na primeira pessoa. Não, porque tu és a pessoa perfeita para optar a fazer este tipo de comparação, mas como não jogaste o primeiro... Porque eu vou-te ser sincero, eu joguei o primeiro Deus Ex, tentei jogar, joguei, mas nunca achei nada de interessante. Eu por acaso vou achar isto brutal. Queres saber porquê é isso? A pergunta é que estás a perguntar porquê? Sim, sim. Para já há uma coisa que o jogo tem muito bom, que é a ambiência. A ambiência é brutal, faz-se lembrar muito, como é óbvio, Blade Runner, mas não tão cinzenta. É um tom mais dourado. E toda aquela interação, a jogabilidade, estão muito bem interligadas. Sim, eu estou a perguntar porque é assim, o problema não é do jogo, o problema é certamente meu. Porque supostamente o jogo teve uma recepção muito boa, o primeiro, mas eu nunca consegui interiorizar... É considerado um dos melhores jogos de sempre. Estas notícias têm surgido aí sobre cinema, agora vai ser o novo Resident Evil. Já agora, deixem-me ver o tempo. Agora não. Vai sair para o ano que vem em Setembro, se não me engano. Mais um Resident Evil. Mais um Resident Evil. Por incrível que pareça já vemos uns 5 filmes de Resident Evil, não é? Isto é... uau. Já vai quase com tantos filmes como jogos. Se faz dinheiro, é pronto. Jogos da série numeral, claro. E há quem acredite que os filmes de Resident Evil são bons, há outras pessoas que acreditam que são maus, e quem acompanha normalmente os jogos, na sua maioria acham que os filmes não são lá a grande coisa. No entanto, o argumentista do filme diz que joga os jogos, adora a série Resident Evil, e de facto que cada vez eles são melhores. O que é que tens a dizer? Lembre-se sobre isto porque tu és um fã de Resident Evil. Ah, o que eu tenho a dizer é que eu por acaso também nunca apanhei assim a série Resident Evil. Nunca vi a série Resident Evil dos filmes com muito bons olhos. Não consigo explicar, eu vejo os filmes, joguei a maior parte dos jogos que existem, mas não há qualquer coisa ali que não encaixa. Mas é o elenco que não representa lá muito bem. Nem é só o elenco, às vezes até mesmo a representação de algumas personagens não estão assim, tipo, ou estão fidedignas demais e estão estranhas, ou não estão assim tipo, não têm assim nada de muito original. Estás a saber, por exemplo, a representação do Nemesis, o Nemesis é feio, mas eu achei o Nemesis ainda mais feio no filme, não percebo porquê. E o Nemesis no filme pisca o olho, o Nemesis no filme é consciente que não é o que acontece no jogo. Sim, e não só, e até mesmo a aparição da Jill é tipo um bocadinho assim muito... Forçado? É um bocado forçado. O filme pode até estar muito bom em termos de cinema, mas quando se compara os jogos com os filmes eu não consigo... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acaba por acontecer com tudo. Por exemplo, o Senhor dos Anéis é considerado um bom fenómeno no mundo do cinema. No entanto, quem já tinha lido os livros, grande parte, diz que não gostou dos filmes porque deixou coisas de fora e... Mas é assim, as pessoas que leram os livros... Sempre lêsse o livro ou jogamos o jogo e depois estamos à espera da nossa interpretação do livro ou daquilo que nós jogamos. Mas repara, quem lê um livro, por exemplo, do Senhor dos Anéis ou do Harry Potter, vai ver os filmes ao cinema e vê que pelo menos aquilo tenta recriar o que é passado nos livros, apesar de omitir algumas partes. Os filmes de Resident Evil não tentam recriar nada que foi feito em Resident Evil. É mesmo quase que argumentos originais com elementos dos jogos. E depois temos coisas como, por exemplo, a Mila Jojovic ou outras personagens no ar e com espadas e etc. É algo que nunca foi visto no Resident Evil. Então não sabem, é um bocado também culpa delas, não é? Pode ser, pode não ser. Depende daquilo que tu achares do filme. Porque se festares do filme e dos jogos, não vais dizer que a culpa é de ninguém. No fundo, tu gosta? Mas isso então passa um bocado por cada um. E passando por cada um, vamos passar por cada uma das perguntas do pessoal do fórum. Exatamente. Uma boa ponta. Uma boa ponta. Vamos atravessar então. É o Francis974. Acham que o Call of... Não o tiveste bem. O Call of Modern Warfare 3. Call of Duty. O Warfare? É o Call of Duty. Ele esquece o Scooty, de certeza. Modern Warfare 3. Irá conseguir voltar às origens. Modern Warfare. Como a Activision prometeu? Eu acho que Modern Warfare nunca surgiu muitas origens. O que é que são as origens do Modern Warfare? Modern Warfare só teve um jogo. Foi o Call of Duty 4. E o 2 foi só um bocadinho mais cinematográfico do que o 4. E mesmo assim tem muito cinema. Já o 4 tinha muitas situações cinemáticas. Eu sempre conheci o Modern Warfare como um dos jogos mais jogados em termos de FPS online. O Black Ops é capaz de ter sido pregado um bocadinho pelos erros iniciais. Por isso acho que Modern Warfare 3 vai enverdar pelo caminho. Do Modern Warfare? Do Modern Warfare, que é um online poderoso. Acho que voltar às origens era voltar à 2ª Guerra Mundial. E assim eu voltava a jogar COD. Que era jogar a 2ª Guerra Mundial. Embora lá temos muito tempo. Naruto de Luffy. Final Fantasy Type-0 já tem preço previsto. Daniel? Final Fantasy. Mas vou ler até ao final. Um amigo meu disse que viu num site que o jogo custará 50 a 60€. Eu devido muito que o jogo esteja a 50 a 60€. Pelo menos cá na Europa. Por exemplo, o God of War saiu a 29€. Mas mesmo assim, se o jogo sair na Europa, nunca passará da ordem dos 39€. 50, se carai. É 39€. No máximo 49€. Sim. Sanchez. Que mais jogos gostavam que fossem remasterizados da PS2? Os Final Fantasy's. Eu já estive a pensar... O Benz, o Dolphins. Os PES. Os PES e tudo o que é Dragon Ball eu acho devia ser. Porque desde que passámos para esta geração de consolas, o PES, para mim, começou a perder aquela mística que tinha. Lembra-me de outra. Dark Cloud, Dark Chronicle e o Rogue Galaxy. E Dragon Ball. E o Shadow Hearts também. Next. GM. Já agora. Quando é que vem o Lemus? Queres responder? Ele tem que participar mais vezes, pá. Tenho, tenho. Ele tem para combater essa falha. E para combater essa falha eu estou aqui. Exatamente. GFM. Está bem, mas tens de ler senão daqui a pouquinho temos tempo a mais. O João 12pt fez no outro dia uma conversa comigo e afinal ele tinha razão. O Ruben já saiu do My Games. É que ainda existem notícias desta semana escritas pelo Ruben. Se vocês leram a rubrica do Ruben, as análises remedianas, sabem que o Ruben continua connosco. Apesar de não estar cá presentemente, ele continua connosco. Não está em corpo, mas está em espírito. Sim. Por isso não estranhem se virem conteúdos. Sim. O que nos leva à última pergunta do GFM. Que tipo de jogos gostavam que fosse o próximo projeto da Seed Studios? Ander Seed 2. Se eles safaram bem com Ander Seed, acho que deviam manter-se assim pelos jogos de estratégia até irem para algo mais. Um Ander Seed 2 que é para mostrar a estratégia mesmo polidinho. RonasFanboy, Dance Central, Just Dance 3 ou Everybody Dance? Michael Jackson, The Experience. Eu diria Dance Central. Say Just Dance 3 para PS Move ou Kinect. Sim. Como está anunciado, sim. Nirvanas. O que acham das melhorias feitas no multiplayer de Assassin's Creed? Serão suficientes? E será a Deadmatch um modo mais desafiante que o Wanted? Eu vi muito poucos vídeos do Assassin's Creed... Eu, por acaso, fui eu que fiz a análise. E tenho de admitir, eu joguei os mods online, mas eu não acho... Eu fartei-me um bocado porque eles não são nada do outro mundo, não são nada de especial. Eu na altura até disse, será que a comunidade vai gostar disto? Vai estar há muito tempo agarrado? Chegaste a ver os vídeos multiplayer do novo. Não, do novo ainda não vi. E é que está... Eu não posso falar em relação ao novo, mas se gostaram do que foi feito no Assassin's Creed 2, acho que vão gostar deste novo modo multiplayer, mas agora dos antigos, eu lembro na altura, não me deixaram agarrar durante muito tempo. Por isso vamos ver. Depois vai depender novamente dos gostos de cada um. Shadow P, o Rage vai ter algum modo de multiplayer? Penso que sim. Muito bem. Também se não tiver, espero que sim. Muito bem. Blizz 427, quais serão os mods de jogo de Battlefield 3? Serão do género Medal of Honor, ou seja, nada, ou tentarão fazer algo como a Special Ops do Modern Warfare 3? Isso é difícil de responder. Eu acho que o mod online vai ser um bocadinho mais sólido, ou seja, vai ser um bocado como nós estamos habituados. Sim, sim. Os modos de jogo e por aí fora. Dentro do Battlefield deve ser praticamente a mesma coisa, só que mais polido, um bocado mais inteligente aqui e ali. Sim, é isso. Não muito mais. Não muito mais, claro. Já nem posso mandar bustavadas nos garros. E que mais? XlMasterPT. A equipa de May Games alguma vez pensou em trabalhar numa revista oficial? Não, simplesmente não. Tivemos a app, como vocês sabem, há algum tempo atrás. Mas com a equipa atual achamos que neste momento não faz sentido ter uma revista. Fun Boys Xbox 360,98. A PS3 vai baixar o preço? Tudo indica que sim. Vai baixar o peso? O preço. Vai ficar menos gordinha. O preço. Tudo indica que sim. O preço. Embora não se possa falar muito mais sobre isto. E nem há sequer informações oficiais. Passa muito por rumores, mas podem esperar por novidades em breve. Eu achei interessante ele ser fanboy da Xbox e estar a perguntar pela PS3. E a seguir? Francisco Guiana, eu sempre comprei o PS, mas acho que este ano finalmente ficou decidido a mudar e comprar o FIFA. Acham que o FIFA 12 vai estar bom? Vai estar bom, de certeza. Passa. O PS também vai estar bom que nós já jogámos e está bom. Precisamos ter os jogos primeiros que é para podermos fazer algum tipo de comparação. Para cá temos que ir à divisão do PS, ou não, acho que hoje. Mas isso vai depender novamente daquilo que vocês gostam. Se gostam mais de um jogo mais arcade e rápido, ou de uma simulação mais dura. E se assim for... Pois também depende das novas features que adicionaram. Espera para os análises. E por fim? Andreesky. Não sei. Pergunta para a mesa redonda. Ah. E ele perguntou aqui. Agora enganaram-me. Já sabem algo sobre LEGO Harry Potter years 5 a 7? Não. Ainda não se sabe nada, mas sabe que está confirmado. O que eu sei é que há cheats para o LEGO Harry Potter de 1 a 4 no Mega de Cheats. Exatamente. Isto é uma boa ponte. Isto é uma boa ponte para o apelo que eu quero fazer, que é o seguinte. Se sabem de jogos que têm cheats, ou há jogos que vocês queiram cheats, queiram saber cheats, mandem-me uma PM ou então mandem um e-mail para geral.mygames.pt. Caso passem pelo Mega de Cheats e vejam lá, ah, falta aqui um cheats ou dois que eu sei, também podem mandar. E afinal de contas nós estamos aqui para vos ajudar e vocês a nós. E caso tenham Facebook, pelo menos até dia 5 de Novembro, depois o Anonymous vai destruir o Facebook, passem pelo Facebook e ajudem o André a ganhar a bicicleta do passatempo. Exatamente. Estão a participar num passatempo para ganhar uma bicicleta. Preciso de gostos na minha frase. Eu sou o André Manta. Aliás, eu tenho um tópico lá no... Por isso ajudem-no a ganhar. Ele está levando uma ratada. Façam gostos. Ele está levando uma ratada. Por isso tem que ajudar. Exatamente. O gajo já vai com a bicicleta mais a frente. Exato. Ele é pequenino, por isso ele precisa de ajuda. E aí nós chegamos por aqui, porque já estamos cá sem tempo. Ou se cá até já passou o tempo. Já passou o tempo. Por isso, pessoal, até à semana e portem-se bem. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.